Pessoal, o avião chegando aqui, vocês prestem atenção, o avião atolou lá em cima. Ele deu uma atolada, sabe? Mas graças a Deus ele saiu do atoleiro. E aí, Adão, como é que foi essa atolada aí, rapaz? Uma atoladinha ali na poça do lama, lá em cima, mas já... Mas saiu de boa, né? Aí, ó. O avião deu uma atoladinha, sabe? Mas de boa.